Aperfeiçoamento 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 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18. O Gil saiu de trás e também apareceu um surpreso que entrou na área, 2 a 0. E o Renato Augusto vai aparecer nesse escanteio aqui que o Malco preferiu bater em vez de tocar para Gilson. Figueirense diminuiu uma ponteira do Danilo que havia acabado de entrar. 3 a 1, foi o ponto a cara, foi ótimo, já que poderia ter sido muito perigoso. 3 a 1, foi o ponto a cara, foi ótimo, já que poderia ter sido muito perigoso, já que poderia ter sido muito perigoso.